olá meus web espectadores começando mais um vídeo aqui do canal no mic e nesse vídeo baixamos aí o prince of persia versão celular tá vamos ver acabei de instalar o jogo vamos ver qual é desse jogo mobile aqui aqui na tela inicial se eu clicar ele vai correr tá então é aquele aquele jogos run tipo super mario run o primeiro aqui foi moleza mal joguei uma fase quer que eu avalie já pô vamos pular aqui depois a gente avalia se tiver bom então vamos lá e se eu não clicar na tela ele não vai tá esse jogo é lançamento tá pessoal há poucos dias aí que foi lançado na play store no começo tá bem fácil não tem segredo nenhum aqui vamos ver como que vai se dar aí nas próximas fases não vamos lá opa já começou a dificultar já começou a dificultar só porque eu falei então vamos recomeçar o nível vamos lá opa meu caramba velho vamos lá de novo vamos lá tá gostei dessa parte aqui nossa não morreu por sorte agora vamos lá de novo nível 4 então as propagandinha chata aqui no meio mas nada que tá atrapalhando por enquanto ui ai ai já começou a ficar difícil nossa cara parece que um negócio tão simples e eu morrendo vamos lá agora agora consegui e 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 Passei, deixa eu ver quanto tempo de vídeo, 4 minutos, dá pra jogar mais. É, tem umas propagandinhas chatas de pausar o... Ficou meio dizendo, tem uns anúncios chatos no meio do jogo, mas... Por ser de graça a gente tem que... Nossa, o 6 foi tão fácil, pô. Achei que ia ser mais difícil. Partindo da lógica que você vai passando, tem que ser mais difícil. Nossa. E aí Nossa. Uuuuh Rapaz Não Não Essa foi mais difícil Tem que dar um restart Vamos lá Nível 7 Tchau 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 Vamos ver se agora eu consigo passar. Opa, agora foi hein. Essa foi difícil, mas foi. Nível 8 agora. Uai, não entendi. Não sei porque eu morri ali, mas vamos tentar descobrir. Ah, tá. Tinha que ter caído ali. O louco meu. Me assustou agora. Ui, acho que era só deixar ele andar sozinho sem pular que ele cair certinho lá. Vamos lá começar de novo. Dando início novamente. Que medo que dá esse negócio batendo aí, meu. Aí. Eu não podia pular. Tá lá. O jogo tem muito anúncio e os anúncios incomodam. Acho que eu não poderia ter pulado. Vamos lá de novo. É isso mesmo. Opa. É ali também a mesma coisa. Não poderia ter pulado ali. Tranquilo. É, agora eu tinha que ter pulado. Beleza, pessoal. Vamos tentar passar a última então, que já estamos nos 10 minutos. Para o vídeo de não ficar muito extenso. Vamos tentar passar essa. Assim que a gente conseguir, a gente encerra o vídeo então. Vamos lá. Eu consegui passar, né? Vamos lá. Caiu. É. Deu boa ainda. Deu boa ainda. Muita hora nessa calma. Opa. Aí sim. Beleza. Então, pessoal. É isso aí. Vamos ficando por aqui então. Espero que tenha gostado do vídeo. Se inscreva no canal se estiver aqui pela primeira vez. Vamos ficando por aqui. Até o próximo. E beijo do nego.